Alô amigos do canal, bom dia, mais um vídeo aí para você. Estou aqui no sítio do Lourenço. Bom dia Lourenço. Lourenço ele está, vocês podem observar que aqui está em um terreno arenoso, alagado, não é porque está chovendo não, aqui sempre tem água e ele está aqui. E ele falou, Paulo é porque eu tenho um propósito aqui, né, porque ele quer criar peixes e já começou aqui a fazer, né, essas escavações aqui, vai fazer tudo com alvenaria, vai fazer o fundo aí com concreto, não é isso? Para que a coisa fique impermeável e ele possa criar tilápia com tranquilidade. Então tem esse poço aqui, tem aquele outro ali, né Lourenço? Tem mais outro lá embaixo, tem mais outro abrindo já. Tem outro mais abrindo também. Ele, juntamente com o Pit, o Pit tem aquele sítio aí na frente, Pit tirou a areia, não é isso? E já deixou o poço aberto. Então foi um negócio que o Lourenço fez com ele, né, e um ajudando o outro. Então Lourenço, você pretende criar peixe aqui? Isso, pretendo criar aqui pelo menos 18 mil peixes. 18 mil? 18 mil. São três tanques? Vai ser cinco tanques. Cinco tanques? Já tem três abertos, já está abrindo um quarto e vai abrir mais outro. Você sabe que... E mais um tanque, o laguinho. Ali é para o seu consumo. E decorativo também. Certo. Peixes decorativos para ornamentação, botar em aquário. Ah, certo. Na Amazônia é o que tem muito, né? É, bastante. É... Claro, você sabe que para criar peixe, a primeira coisa que a gente fala em criar peixe é a oxigenação. Essa é a parte principal. Eu fiz o curso do Bahia Pesca. Você fez o curso. Ótimo. Aí já estou olhando já equipamentos para comprar, para poder oxigenar a água, manter a água limpa, filtragem. Quando você oxigena a água, e a água também é de qualidade, uma água decente, vamos dizer assim... Essa água aqui vai sair toda. Essa água aqui vai sair toda. Não serve. É isso aí. Tem que ser água limpa. Lá da cisterna. Tem que ser limpa. É a cisterna que você já fez lá no... No FIT. No FIT. Você e ele, né? De sociedade. De uma sociedade. Isso. De água com a cisterna. Dentro da futura piscina que o PIT está fazendo. Então é o seguinte. A oxigenação, ela é fundamental. Por quê? O crescimento do peixe é bem maior. Naquele período, vamos supor, de 10 meses a engorda. O crescimento, enfim, a desenvoltura do peixe é outra coisa. Aliado também a ração. A ração e o filtragem. E o filtragem da água, né? Porque a ração você tem que saber a quantidade exata, mais ou menos, durante o dia. A qualidade, quando a gente fala da água, em termos de temperatura. No caso, o peixe mesmo tem que ser sexado, né? Tem que ser tudo macho, porque senão você perde o controle. Perde o controle. Aqui um dia vai ter também muito, né? Isso. Aí você está dando um alimento aí para 3 mil peixes. Daí a pouco tem 5 mil, 6 mil, 10 mil peixes que você não sabe. Então você tem que pegar só macho. Só macho. E como é para conhecer esse peixe macho? É o sexado, né? É, né? É um processo. Na ração que coloca que faz o peixe ficar sempre macho. Sempre macho, né? É. Aí ele não vai colocar ovos nessas coisas. E você já fez as contas em termos de rentabilidade com referência? Sim, já fiz. Aquele problema da quantidade de ração. E outra, tem ração também alternativa, você deve saber disso? Tem. Que barateia, né? O custo vai diminuir? É, coisa de horta pode usar nos peixes, né? Isso. Eu soube que a folha da taioba também. Tem aí? Acabei de colocar. Ali ó, a taioba. Diz que eles gostam demais. Se você jogar aí, diz que não fica. Fica não. É. Aí a questão da rentabilidade, pelos meus estudos, que já são 2 anos estudando o assunto, é em torno de 70% de lucro. 70%. 70%. É. É igual a galinha. A galinha caipira. Vou ter, vou ter. É isso aí. O galinheiro ali. Isso. Com 40 galinhas de postura. Pronto. Não quero galo, galinha. Só galinha. Galinha de postura, rodelã, na postura, na ração de postura. Rodelã, isso aí. Porque além do ovo tem também o crescimento dela, que é muito repentino. Muita carne. Então ali embaixo vai ter uma área ali só para as galinhas de postura. Pronto. É o caso da galinha também. Você fazendo a ração em casa, que uma galinha ela come mais ou menos 100 a 120 gramas de ração por dia. E você pode fazer a ração em casa comprando o farelo de soja, o farelo de milho, sais minerais, vitaminas, cálcio. É. Cálcio. A quantidade certa sai mais barato também, faixa de 30%. Sai. 30, 35%. Entendeu? É o caso da ração. Você vai encontrar coisas alternativas que pode muito bem lhe trazer mais lucro ainda. É. Com certeza. No meu projeto, os ovos da galinha é para comprar a ração dos peixes fazerem. É, né? É. Porque até é como a galinha também. Você compra a galinha pintinho, as pintainhas como falam, e você tem que aguardar quando começa a postura. Não, mas para a postura é faixa de 4 meses. 3 meses, tem alguns que já... Já começa, né? A ração de lã, né? Então você tem que ter condições para manter... Se for bem cuidado. É. Porque a galinha é o seguinte, ele está mudando aqui de peixe para galinha, mas é tudo... Tem que estar tudo no mesmo projeto. Tudo no mesmo projeto. Eu só quero dizer o seguinte, é galinha. Você tem que ter o galinheiro, tem que ter o local, o campo para elas pastarem. Não é isso? Você tem que ter o campo. Fazendo o galinheiro, você já tem que fazer o pasto. Não é por essa parte, não é por capinar esse negócio. Deixar só para a galinha. É isso aí. Deixar tudo, né? Quando definir a cerca, acertar tudo. E você pode fazer em forma de piquete. Você pode fazer uns dois ou três aí. Pode. Fica dez dias em um, dez em outro, dez em outro, alternando. Quando volta, no primeiro que a galinha esteve, né? As galinhas já estão em condições delas comerem novamente aquele capim, aquelas coisas. Porque galinha não dá prejuízo igual vaca, não capim. É. Come, né? É a cabeça para baixo o dia todo, igual boi. Vaca. Se não fizer os piquetes, elas acabam. Então, Lourenço, você acha que a pessoa, mesmo em um sítio pequeno, criando, usando da criatividade e vontade de trabalhar, porque tem muitos que não gostam, você acha que tem condição de ter uma rentabilidade. Tem, tem sim. Não tem? Criando galinha, criando peixe, plantando quiabo. Isso. Se a pessoa não consegue fazer três pôs ao mesmo tempo, como vamos fazer aqui, faz um. Isto. Com a primeira criação de peixe, ele consegue já fazer o outro pôs. Fazer o outro. Isso. E vai crescendo. Quer dizer, você só está mais aqui porque aqui é uma região, né? Aqui da Associação 3 de Julho, que não tem assim, vamos dizer assim, resultados em decorrência da areia. Da areia. Mas você está alternando aí, está procurando um outro meio, que é criar peixe, galinha e ter uma rentabilidade. E também se envolver com o trabalho. Um outro tipo de trabalho que você é o quê? Você trabalha de? Eu sou decorador de gesso. Decorador de gesso. Então... E conhece tudo de costão também. Você é pedreiro? Sou mestre de obras há 16 anos. Mestre de obras. Pois é, você é um. Então é isso aí. Então aqui você vai encontrar, nas horas vagas sua também, trabalhar aqui e ter também uma rentabilidade. Com certeza. Daqui dois anos eu quero trabalhar na cidade. Tomara. Meu projeto é... E eu vim aqui sempre comer um peixe. Eu vou fazer ali na frente uma cobertura quando estiver funcionando. um restaurante. Um restaurante. Não é bem um restaurante. Não, eu vou... Eu vou profetizar. Isso. Mas a pessoa vai vir sentado e vai poder pegar o peixe aqui. Pronto. Tem um fogãozinho além ali. Isso. E você pode fazer uma moqueca também se a pessoa quiser. Isso é fácil. Olha, eu faço uma moqueca de peixe, meu irmão. Ah, isso aí. Tranquilo. Cozinhar comigo mesmo. E é muito fácil. Então aí a gente pode vir aqui pescar o peixe, fazer o peixe. Isso. E vai embora de tarde. Isto. É só você ir dotando de condições aí na frente, que a pessoa possa trafegar ali, a rodar direitinho aí por aí, sem problema nenhum. Isso. Fazer tipo uma calçada, um piso, né? Isso. É isso? Pois é. Isso. Aqui, segundo você me disse, você vai fazer tudo, levantar de blocos e tal, tal. Até mais alto, né? Uma altura aqui de um metro, né? Meio metro. Meio metro. Vai fazer uma calçada ao redor, depois grama. Pronto. Então vai ficar uma coisa decente. E você vai ter condições de ter, sim, proveito disso aqui. Sim. E eu creio. Então tá aí pra você que tá nos assistindo, que queira trabalhar com peixe, tá aqui o Lourenço, que tem um certo conhecimento, ele fez curso. Pode também te incentivar, não é isso, Lourenço? Com certeza. Lourenço, é que é legal, pode lhe dar informações. Não é porque a terra é ruim, né? É. É. Mas tem como produzir. Tem como produzir. Aqui é uma questão de tempo. Pra gente chegar aqui, tá tudo pronto, cimentado ao redor, grama e a coisa mudar aqui. É isso? É porque agora as chuvas foram por demais. Muito, muito. Mas é isso, Lourenço. Foi muito bom conversar com você e saber que você tá aqui com esse objetivo. Isso é bom demais, eu gosto disso. Com certeza. Com esse objetivo de prosperar e criar condições pra servir de incentivo pra outros. Pra outras pessoas que tem um terreno igual o meu e que acha que não pode fazer nada. Tem muita gente que, ah, porque não pode, porque não pode, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Ó, você nunca vai ter se você não colocar a mão na massa. É ou não é? Tem que ter coragem em primeiro lugar, né? E o querer. E outra coisa é boa vontade e, por exemplo, de gostar de ajudar os outros. Igual aqui, o vizinho precisava de areia. Isto. Porque eu precisava do buraco aberto. Pronto. Olha aí. Pit veio aqui e abriu. Não gastei nada. E ele é trabalhador. Esse rapaz não para. É. Veio aqui, ele abriu, tirou a areia, ele ficou servido e você também. Também. Pronto. E já abriu condições de você fazer os moços. Não tem certeza. Eu tinha que economizei na abertura aqui, já faço outra coisa. Lourenço, você é de onde? Eu sou de Colatina. Colatina. Estou há quatro anos aqui na cidade. Aqui na cidade, isso é bom. Casado. Casado. Tem filhos. Tem uma filha de 15 anos, mas fica no Espírito Santo. No Espírito Santo. Isso. Isso é muito bom, Lourenço. E aqui na associação não tem um ano. E você está gostando daqui? Muito demais. Muito bom, né? Pessoal bom, ordeiro, tranquilo. Até hoje nunca tive prejuízo aqui na minha... É, aqui o pessoal é muito bom. Gente boa. O Caboclo não é o presidente. Tem o Adenry, que é meu sobrinho, por sinal, é o coordenador. Tem a dona Jaci, que é tesoureira. Todo mundo. A Silênia, né? Todo mundo da diretoria procura trabalhar e trazer sempre melhores condições aqui para a associação. E isso é muito importante. Lourenço, mais alguma coisa aí sobre os peixes? Não, isso aí. Você só vai criar tilápia? Só tilápia. Piraram o cu não, né? Ali é de metro, né? Só tilápia mesmo. Só tilápia. E lá no laguinho... Sei. Os peixes decorativos. Ornamentais, né? Isso aí. Eu sei. Muito bom. Então, valeu, Lourenço. Obrigado aí. Eu que agradeço. Pois é. Para você que assistiu esse vídeo até o final, meu muito obrigado. Se não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Já passamos de 3 mil inscritos. Lourenço. Lourenço aqui. Eu não conhecia Lourenço. Conhecia ele agora. E ele já era inscrito no canal. E já veio assistir nossos vídeos. Falei, não. Vamos lá ver seu sítio lá. Ele falando desse projeto. E viemos aqui para registrar também. Então, para você, meu muito obrigado. Lourenço, bom dia. Para você também, bom dia. Feliz domingo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.